Não é? Se trata apenas de uma extrapolação, desvio de uma tecnologia já existente. Ok? Segundo ponto, é que não pode aparecer uma nova tecnologia, o homem já, parece que é uma mania, se coça e procura um desvio para botar essa tecnologia a proveito do campo artístico e estético. Esse é sistemático na história humana. Vejam, vou citar um exemplo contundente, para não dizer extremista, o grande compositor alemão Karls-Heinz Stockhausen, uma das figuras mais importantes da segunda metade do século XX, do campo artístico, comentou publicamente que os atentados do 11 de setembro, lá em Nova Iorque, foi a maior obra de arte já realizada pela humanidade. Aí, essa declaração chocante, que inclusive gerou protestos no mundo inteiro, somente se explica pelo que eu acabei de dizer, o desvio e a extrapolação de uma finalidade ou função para dentro do campo estético. Na verdade, esse tipo de... Eu não procurei saber, de fato, se ele não acredita que ele tenha sido justificado depois, mas poderia ser visto esse tipo de abordagem, digamos, como uma das ferramentas que o ser humano tem para a sobrevivência. Porque, a partir do momento que você transfira um ato terrorista para dentro do campo estético, ele deixa de ser terrorista. Ninguém tem medo de uma obra de arte. Então, ele perde a sua justificativa e aí desaparece, o desapareceria. Não sei se foi isso o pensamento atrás da declaração de Stockhausen, mas é possível, de repente, entender que o ser humano tem essa tendência em desviar para dentro do campo aquilo que poderia... Estético, aquilo que, de repente, poderia apresentar algum tipo de perigo para a sua sobrevivência. Bom, em todo caso, então, é óbvio que essa reação da arte e tecnologia existe desde sempre e, nesse sentido, se a gente ficasse nesse conceito, eu cairia, essa expressão, como a gente vê no cartaz aí, arte e tecnologia. Mas é que, o fato é que, na verdade, nesse projeto, em geral, quando a gente fala de arte e tecnologia, a gente utiliza a palavra tecnologia no sentido mais estrito, mais estreitado, né? De arte mediada por tecnologias digitais. Onde, em algum momento, geralmente, entra um procedimento computacional. Então, nesse sentido, sim, é que faz sentido discutir e conversar sobre essas relações hoje em dia. No campo da música, também tem um porém. Porque, além da mediação tecnológica, que é comum a todas as artes, como eu acabei de dizer, a música tem, historicamente, uma mediação de segundo nível, que é, dessa vez, exclusiva dela. Porque o artista, no caso, o compositor, não tem como confrontar sua obra com a sociedade, com o público, sem o intermédio de outros artistas, os tais intérpretes. Aliás, a própria palavra diz muito, a gente falou ontem também, dessa questão da interpretação. E aí, ela toma todo o seu sentido na música. Historicamente, o compositor não tem como apresentar ao público diretamente sua obra. Ele tem que passar por uma série de mediações, inclusive humanas. Não só humanas, porque, para chegar no intérpreto, foi preciso inventar uma codificação simbólica, que é a escrita da música, através das quais o intérpreto procura reproduzir ou interpretar o que o compositor deixou simbolicamente escrito. E, a partir daí, é que começa o trabalho da transmissão através do intérpreto para o público. Mas, aí, tem outra mediação, que são os instrumentos de música. Então, é uma série de mediações, não é uma só. É uma série, uma cadeia de mediações. E aí, a partir do final do século XIX e durante o século XX, aconteceram dois fatores tecnológicos que mudaram definitivamente esse estado de coisas. É a invenção da eletricidade e da transmissão remota sem fio, o rádio. A partir do momento, a gente tem dificuldade hoje em dia imaginar isso, porque a gente é submerso o tempo todo de música no supermercado, em tudo quanto é canto. Mas, até justamente o início do século XX, era impossível ouvir música sem que você esteja na frente de um músico, de uns músicos tocando. Ou eles vinham para a sua casa, ou vocês iam lá onde eles tocavam. O rádio e, ao mesmo tempo, a invenção da gravação elétrica permitiu, pela primeira vez, que se escuta a música sem saber com que diacho de instrumento aquilo era produzido. Não havia aquela relação visual imediata, porque se eu ouvisse um cello, eu vi o cellista tocar, eu logo imaginava, eu associava o som à imagem. Com o nascimento dessas transmissões remotas, sem a presença do músico, você podia ouvir o cello sem ter a menor ideia de como aquilo lá era produzido. Essas situações, um pesquisador francês, Jair Schaeffer, chamou de situação acusmática. Ele usou uma palavra grega, que no teatro grega era usado. Havia um cor que estava escondido por trás de um biombo, que normalmente costumava representar o além, os deuses, enfim, o extra-humano. E aí, os gregos usavam a palavra acusmática para descrever a forma com que esse cor atuava escondido do público. Então, essa palavra passou a ser usada para desenhar justamente a situação com que o ser humano se encontrou em relação à música, a partir dessas duas invenções. Pela primeira vez, vocês, os seres humanos não tinham mais necessariamente como vincular o que ouviam com o produtor do som. Segundo, então, vindo mais para cá, agora com o advento das tecnologias digitais do computador, além, então, do computador permitir a continuação e o aperfeiçoamento desse processo de produção acusmática da música, que continua hoje em dia pela internet e tal, ele, pela primeira vez, o uso da tecnologia do computador permitiu fazer com que, finalmente, o compositor podia, desta vez, se dispensar dos seus intermediários humanos e construir a sua própria obra diretamente e apresentá-la sem nenhum intermediário ao público. Isso gerou tudo uma forma de arte musical, que tem vários nomes, genericamente podemos chamar de música eletrônica. Apenas o ponto comum dessas músicas é justamente dispensar o instrumentista, o intérprete. Então, o compositor, com isso, então, o compositor, primeiro, ele é o único responsável pelo produto final. Ele não pode mais se encostar nos intérprete e dizer, ah, por que ele tocou mal? Aí, só não tem mais... Ele é diretamente responsável pelo produto. Ele se encontra, então, pela primeira vez na história da humanidade, em pé de igualdade, praticamente, com o artista plástico. Isso é uma mudança que tem uma consequência extremamente de longo prazo. E outra coisa também extremamente importante, essa supressão do intermediário humano e do instrumento que ele tocava, não somente permite, mas obriga o compositor a entrar diretamente dentro do som. Ele precisa começar a dominar como o som se configura, e ele vai trabalhar sua obra a partir da manipulação dos parâmetros internos do som, frequências, durações, etc. De uma forma mais genérica possível. Se você compõe a gelo e o piano, você não vai se preocupar com o som do gelo e do piano. Quem vai se preocupar com isso é o fabricante do gelo e do piano e o artista que vai tocar esses instrumentos. Obrigado.